Olá amigos e amigas, eu sou o Rosemiro, o amiguinho de todos E hoje eu vou contar uma coisa pra vocês Eu estou com medo do Tonho Preto O Tonho Preto tá muito esquisito Eu não sei o que ele tem não, o que vocês acham? Não sei se ele tá nervoso, se ele tá com algum problema Não sei o que ele tem Tem uma dica pra mim pra saber do que o Tonho Preto, meu amigo, tem Tô com medo do Tonho Preto, hein? Não sei não, hummm Um beijo do Rosemiro